O Pão do Me Passou de Merdas O Pão do Me Passou de Merdas terá dia 6 de outubro a libertação Agradecer ao meu Deus Porque até aqui o Senhor nos ajudou E meu amor está aqui, à disposição de vocês E eu quero que cada um que está aqui, pista a camisa Seja um soldado Vamos para cima, trilhando com o futuro, olhando para frente O marco, o pontapé inicial da libertação do Pão do Me Passou de Merdas E o Pão do Me Passou de Merdas pode sim terem as melhores E o povo que você inteira pode ter qualidade de vida Junto com vocês, para lutar um batalhão de guerra E no dia seguinte, eu vou lutar de uma vitória E no dia seguinte, eu vou lutar de uma vitória E no dia seguinte, eu vou lutar de uma vitória